Olá meus bons, sejam todos muito bem vindos aqui o Dog, eu vim te ensinar como aumentar o poder de ataque da sua arma aqui no Conqueror Blade, você já pegou uma arma aí, você não consegue subir sua arma de nível mais né você acha que não tem dinheiro mais para comprar a arma melhor, então mas você pode subir o nível de ataque da sua arma como é que faz? você tem que vir nesse carinha aqui, o armeiro, é só você apertar o tab, tá bom? e procurar ele aí, o armeiro, só que é o seguinte, você vai precisar de vir nele aqui, vem aqui ó Forja do Artífice, presta atenção, aqui na Forja do Artífice você precisa de uma certa quantidade de minério tá, para poder utilizar aqui e desbloquear habilidades secretas da sua arma, ok? não tem como saber o que vai vir, e você precisa daqueles itens ali, uns negocinho verde para você conseguir aquele itemzinho verde ali, é simples, olha só você vem aqui, compra uns arreios, compra uma quantidade grande de arreios aqui dessas celas verdes mesmo, tá bom? aqui ó, compra bastante, você pode comprar qualquer coisa, testeira, tornozeleira, tá? mas o melhor mesmo é a cela ou o arreio aqui ó, vai comprando o máximo que você puder compra aí uns 40, é muito barato, então você pode comprar tranquilamente, tá? aí ó, depois que você vier aqui comprar, você pode vir aqui na Forja e reciclar materiais e você pode reciclar, aqui ó, os arreios, e vai dar aquela bolinha lá, vai dar um monte daquela bolinha verde clica aqui em reciclar, muito bom! agora é só você vir aqui no armeiro novamente, apertar aqui ó, Forja do Artífice ó, falta mais ainda aqui ó, nossa falta bastante vamos lá comprar mais, é só você clicar e apertar Enter, que dá pra você comprar muito, tá? ó, beleza, acho que esse tanto aqui já dá do EF aqui, vem no ferreiro, recicla o item olha que top, hein? agora, olha só, você pode vir aqui no armeiro e reforjar sua arma olha lá ó, você pode escolher a de lá, mas eu não te recomendo, olha lá ó, tá vendo aqui ó veio só com umas coisinhas só, então não recomendo o que você pode fazer? escolhe a sua arma mesmo, tá? e vai tentando fazer aí ó, até sua arma virar uma arma melhor, sacou? vamos fazer de novo muito bom ó, voltar lá e vamos reciclar de novo até vir uma arma decente lembre-se que isso tudo gasta bronze, tá? mas vale a pena porque dá um upgrade muito bom muito bom, vamos tentar de novo, hein? vamos ver se a gente tá com sorte agora olha lá ó hum, rapaz, não melhorou nada não vou arriscar, tá? vou escolher essa minha aqui mesmo beleza, aí ó top, é assim que faz eu não dei foi sorte, né? que não é fácil e as celas que sobraram você pode vender lá no Hall da Fama aqui ó você pode vender aqui no Hall da Fama que dá muito ponto de contribuição aqui ó viu? muito bom entendeu aí meu bom? como é que faz pra você poder reformar e reforjar a sua arma pra deixar ela mais e aumentar o ataque dela? na parte de início do canal que tem tutorial lá de tudo que você precisa saber sobre Conqueror Blade nas nossas lives sexta, sábado e domingo a partir das 18 horas, beleza? muito obrigado aí meu bom e aí e aí e aí e aí